Tradição e sangue novo, uma das principais e mais populares manifestações culturais do nosso litoral vem sendo mantida e renovada pelas novas gerações. É o Fandango Caissara, com suas danças, músicas e instrumentos próprios. Quando falamos em Paranaguá, a primeira lembrança nos remete ao Fandango. Danças marcadas pelo batido dos tamancos no tablado de madeira. Ao som da viola, a dufo e da rabeca. Instrumento que é fabricado pelos próprios fandangueiros. É na Associação Mandiquera que Aurélio Domingues mantém viva a tradição, que através da sua oficina é repassada de geração em geração. Aqui a gente faz um trabalho muito importante com a música, a gente encara muito o Fandango como música. Então ele passa desde a construção do instrumento até a gravação das músicas de Fandango, as antigas, as novas, que estão saindo. Então assim, o Fandango ele está vivo ainda, ele não é um processo folclórico ainda, ele é uma cultura popular viva que ainda resiste, depois de 400 anos animando o povo caissara, ele ainda resiste vivo na nossa comunidade e isso é muito importante. Minhas filhas tocam hoje, mas elas representam uma geração que está aí tocando. Tem elas, mas tem o Felipe, tem o Luiz, tem o Gabriel, enfim, tem vários netos do mestre Eugênio, netos do mestre Romão, vários adolescentes, jovens, que estão tocando mulheres agora, estão tocando Fandango, então isso tudo é muito importante dentro desse processo de revitalização. É missão dos mestres Fandangueiros manter viva a tradição, principalmente quando os jovens começam a assumir as posições dos mais tradicionais, seja no canto, instrumentos e na formação dos grupos que transformam os bailes nas noites Parnanguaras. Depois todo o processo de construção de instrumentos, repassar as técnicas de construção para as novas gerações ou para interessados de qualquer idade, até o ponto de ensinar, ensinar, afinar, ensinar, tocar, cantar. A Casa do Fandango Carijó, da Ilha dos Valadares, é a primeira casa dedicada à cultura caissara do estado do Paraná. E foi um movimento jovem que reinaugurou o espaço, que é comandada pelos mestres Fandangueiros. E eles estão em uma nova geração que deve movimentar e dar mais vida à cultura caissara. Aos 16 anos, Filipe Orlandino faz parte da nova geração do Fandango na Ilha dos Valadares. Bisneto do Mestre Eugênio, foi dele a iniciativa de reinaugurar a Casa do Fandango. Me sinto muito orgulhoso e muito feliz em estar levando a nossa cultura, né? Nossos jovens que estão aí hoje carregando a nossa cultura, o nosso legado, que era do meu bisavô, o Mestre Eugênio, que foi o comendador da cultura do nosso país e que tinha muita importância aqui na região, que ele formava muita gente. Ele formava jovens, criancinhas pequenas e até idosos, né? Ele tinha então três divisões no grupo Mestre Eugênio antigamente, que hoje a gente está tentando voltar com isso, né? Então a gente tem a geração mais velha que atualmente é a nossa idade, que estão aqui hoje, que é 18, 16 anos. Agora a gente tem uma geração mais nova, que é dos 10 aos 12 anos, e agora uma mais nova, que é dos 6 aos 8. Então a gente vai dividindo assim para logo logo ter o... nós estamos no lugar dos senhorzinhos, né? Dos mestres. Do sentimento de quem ensina e da vontade de aprender para manter esse legado caissara, o desejo é apenas um, manter viva as tradições através do Fandango. Então eles estão cuidando não só do espaço, como cuidando de uma tradição que o avô deles me ensinou e hoje eu troco com eles, né? Já nem repasso mais porque eu já ensinei num primeiro momento, mas hoje eles aprendem sozinhos. Entre eles mesmo, eles repassam, né? O que é um sinal de que dali vai nascer outros mestres pandanheiros. E esse que é a nossa expectativa, né? Que cada vez se fortaleça mais, porque a gente está passando... A nossa cultura, né? Está passando por um tempo que ela acaba sendo engolida por outras culturas, né? A gente acaba sendo esquecido, mas a gente está lutando para não acontecer isso. Música A CIDADE NO BRASIL